E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje, eu vou falar pra vocês, há muito tempo atrás me pediram um vídeo de como melhorar Como que eu posso melhorar, e é uma coisa que você tem que ver sua Então eu vou dar algumas dicas aqui E a primeira dica é, gente, isso é um jogo de estratégia Isso é um jogo de estratégia também Ou seja, você tem que pensar no que você está fazendo Então vamos ver aqui, o que a gente tem? A gente tem uma situação que, o seu time, você é uma Liming Tem um Shu aqui, você tem uma Baturi e um Wilda no time e uma Tirante Ok No outro time, Nova, Tirante, Butcher, Illidan e Gesslon E a primeira coisa que você tem que fazer Você tem que aprender com o seu erro e você tem que lembrar sempre do seu erro Tá? Numa stream que eu fiz, eu fui de Greyman e eu morri logo no começo do jogo E eu falei, beleza, fui muito agressivo A partir dali eu não morri o resto do jogo Você precisa aprender com o seu erro É normal Então o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver pessoas que não aprendem com o erro E repetidamente cometem o mesmo erro Vamos lá Então começou o jogo aqui, a Liming e o Shu estão no mid E já começa um problema Por quê? Eles viram em algum momento que você precisa batalhar no mid Só que duas pessoas do time dele estão lá embaixo Ou seja, automaticamente você já não tem o time inteiro Automático Ou seja, não vai pro meio Assim Aprendeu Você não precisava nem ir pro mid Mas não E outra, a Tirante tá ali atrás Mas tudo bem Ficaram no meio O que aconteceu? Um morreu E lembrando Um deles Viu quatro pessoas Ele sozinho Falou Eu mato Quatro pessoas E ele foi na frente Não só a Liming vai morrer Como também O Shu vai morrer Ok? Daí você vai falar Beleza? Aprendemos com o erro Não Vamos mais pra frente Aqui Menos de um minuto depois Um minuto Depois Menos de um minuto depois A mesma Liming Não veio pela lane Veio por baixo Ela está na visão dela Na visão do time dela Ela está vendo Uma pessoa no bot Ela está vendo Uma pessoa no mid E ela está vendo Duas pessoas no top E o time dela A gente tem dois no bot Sendo um abatur A Tirante E um cara lá atrás Ou seja Na teoria Ela está Momentaneamente Sozinha O que que ela faz? Ela vai bater no Hilda Por fora Do portão Claro que vão pular nela E Ao mesmo tempo A Tirante no mid Tomou um gank da nova Que até aí A gente fala Ok É invisível Tem pessoas que não conseguem ver Não tem problema Acontece Mas aí que vem o depois A gente tem um Dois E um deles Vai morrer Morreu Ou seja Nesse instante Pá A gente tem Um Dois Três Quatro Contra um Dois Quais as chances De isso dar certo? Mas por que que a pessoa vai? Porque ela vê o Lillian Com a metade da vida E o que acontece? Chuta Um morre Menos de um minuto Duas pessoas Fizeram o mesmo erro Duas vezes Certo? Mesmo erro E agora a gente vai Mais pra frente Agora a gente vai ver Cinco minutos depois Já esqueci o que aconteceu O jogo está Quatorze a dois Nível dez Contra nível oito O que que você tem que fazer? Pegar XP O que que a pessoa fez? Vamos pra frente E o que acontece? A gente vai ver agora Pequenos movimentos Tá? Vamos pegar o exemplo Da Limming A Limming morreu já Quatro vezes Chu cinco vezes Tá? O que acontece? Ó Mataram a Tirande Acontece Eu tava entregando Tá? Não veio o que eu tava vendo Não vi ninguém no mapa Eu tenho A gente tem o desconto de Não sei olhar o minimapa Quando não tem nada acontecendo Não tem problema Até aí A Tirande Tem um Dois Três Quatro Pessoas E o quinto elemento Está aqui Já dá pra ver Então tem cinco pessoas Na sua frente E um cara do seu time Já morreu A gente vai ver agora Pequenos movimentos Como por exemplo Este aqui Tá? Pá Parou Fez certinho Foi pra longe Tá? Foi pra longe A partir daqui Dá pra fugir Péssima ideia Péssima ideia Péssima ideia Outra pessoa morrendo E a pessoa brincou De novo Péssima ideia Não vamos voltar ao assunto O show já morreu Aqui está no meio De cinco pessoas Tá? A gente não precisa ver Que isso aqui vai ser mais Tudo bem Então agora a gente vai Pra um outro jogo Situações parecidas também Agora a gente vai ver Outro jogo E Lembrando É muito importante Você pegar essas coisas E falar assim Olha Como que eu posso aplicar isso Pra mim Porque É sempre importante Eu sempre faço isso Até hoje Independente de quando você ganha Ou quando você perde No meio do jogo Você aprende Então você morreu uma vez Para Chega Fala assim A partir de agora Este erro Não cometo mais Então Sempre pense E isso você evolui E isso você evolui no jogo Porque toda vez Que você culpa Outra pessoa Não importa se a culpa É ou não Dela Mesmo se a culpa For dela O que você poderia ter Feito pra mudar Você poderia falar Ah o cara foi E eu morri também Então não foi na próxima Ah o cara foi E eu já estava vendo Que ele ia Tentar avisar Pra ele não ir Mesmo a culpa Sendo 100% Da outra pessoa O que você poderia ter Feito pra mudar Pra da próxima vez Que acontecer Você não Você não deixar acontecer Ou tentar fazer Você entende Eu digo é Sempre olhe pra você Porque automaticamente As pessoas Tentam culpar os outros Pra ele não ter Que melhorar E por isso que eu digo Que várias vezes Que vocês veem Eu jogando Hero League As pessoas reclamam Que eu estou pegando XP Mas eu sei que vai dar certo Tá Como também tem outras vezes Que eu falo Porra dessa vez não dá Eu preciso ajudar Então Nesse jogo tudo depende É um jogo de estratégia Essas coisas Você vai aprendendo Nessa vez dá Nessa vez não dá Então vamos dar um exemplo Aqui a gente tem o Butcher Que já usou o pocinho E ele tem Na visão dele Ele viu a Lunara descendo E o Gaslock em cima Ele tem 30% de vida E o que ele vai fazer 30% de vida Ele vai olhar o Gaslock Aqui Pá Tomou uma bolota Ele voltou pra 50 Foi pra Vai 40% de vida Aí o que ele vai fazer Erro número 1 Erro número 1 Por que? Olha o que aconteceu aqui A gente tem os primeiros imortais Vamos ver as melhores probabilidades Se ele matar o Gaslock Ele já ia ter que ir pra base E lembrando Se ele matar o Gaslock Porque ele tá com o life mais baixo E digamos que ninguém vai incomodar Ninguém Porque o resto do time Não tá vendo ninguém Isso aqui é uma fumaça Não dá pra ver atrás da fumaça Ou seja Na visão dele Ele só tá vendo o Gaslock Tá A Liminga aqui não tá morta Tá bugada E o Keltas Acho que tá morto sim Acho que tá Isso Tá morto Então o que acontece Na melhor das hipóteses Ele mata o Gaslock Fica com 1% do HP E ele vai ter que voltar pra base E o Gaslock já vai tá na base Porque ele vai tá morto E o respawn dele é baixo Então Essa é a melhor das hipóteses Mas a melhor das hipóteses E o time dele ainda vai precisar dele Certo? Porque a gente tem 2 divisíveis O Mili Liming E ele de Mili também Mas ele é quem inicia Se ele não iniciar O Shu não tem como soltar o E Então ele é mais importante Do que ele imagina E ele vai acontecer isso A Liming vai aparecer E ele vai morrer Das torres do Gaslock Pronto A partir disso Não tem problema É o primeiro imortal É muito difícil você defender Por quê? Porque se você mata uma pessoa Você perde metade da vida Vai, digamos E a pessoa volta pra base E volta pra você Então os primeiros imortais Simplesmente você tem que atacar Por quê? Mesmo que você morra e mate alguém Ou bate no imortal É muito rápido Primeiro A primeira leva Tá? Então Nessas horas É quando você tem que atacar Tá? No máximo Os dois invisíveis Ficam tentando defender Mas só Mas só Certo? E agora a gente vai ver um pouquinho O Gaslock subindo E ele viu a Lunara subindo Ou seja Ou seja Na visão dele Pelo menos E o que ele vai fazer E o que ele vai fazer Ele vai olhar E Vamos lá Qual a probabilidade De isso dar certo Primeiro Os mercenários Já foram pegos Então A melhor 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 Das hipóteses As três pessoas Ficam rodando Ele mata os três Sai de life full E mata os mercenários Ou seja A gente faz uma estátua dele Na nossa base Porém Isso não acontece Tá? E note Eu não vou participar disso Eu não vou participar disso Porque se eu participar disso Aqui A Lunara me pega A Liming Quando mata alguém Reseta E eu morro também Porque eu sou uma nova Não tenho escapatória Ou seja A minha melhor das hipóteses É matar a Lunara Esperar que ela não me dê slow E não dê chance Para a Liming chegar E o que vai acontecer? O nego vai morrer Porque lembrando Que tem o Abatur Pode ir na cabeça da Lunara Ele vai morrer E Só Acabou Esse é Esse é o resumo da coisa Ele já viu Que pegou os mercenários E ele Ele fez o que? Tô com 40% da vida O famoso full E foi Simplesmente foi Mais pra frente Pronto Próxima vez A gente tem 2x4 Situação boa Para o nosso time O que a gente faz? A gente tem que esperar Os dois caras Que iniciam Para não ter Para não ter chance De errar Lembrando A nova Skillshot E Zeratul E Zeratul Skillshot Para que você vai dar chance Ao erro? Não A gente tem duas pessoas Que acertam A Liming saiu de posicionamento Acertou a prisão É só uma questão De esperar a prisão aparecer Para a gente matar ela Agora É que é um engraçado A gente já gastou tudo Está tudo no cooldown Do Zeratul Meu e do Shu Tá? Nosso amigo não Ele vai fazer o que? Vou correr atrás Do moço Esquece A gente não tem creep aqui De novo Vamos olhar A melhor das hipóteses A gente mata o Gaslow E a gente sai Essa é a melhor das hipóteses Só É só um Gaslow A gente ainda está Eu estou sem life O Zeratul está com a metade do life Ele vai estar com a metade do life Essa é a melhor das hipóteses A melhor Mas é a melhor das hipóteses É só Um Gaslow Que lembrando Está sem mana Independente Ele vai ter que ir para a base Ou seja Matar ele Ou não matar ele Ele não vai estar no teamfight E a pior das hipóteses É essa Ele passa da linha Ele não viu Que a Lunara já reviveu Ele não viu Que o Kaiotas está aqui Que dava para ver Mas ele não viu E ele vai Caçar O Nego Para dentro da base E a partir daí É que o Butcher vai morrer De novo Do mesma maneira O que? Tentando matar Especialmente o Gaslow E não ver Que ele está Muito longe Da casa dele Mais para frente Certo Próxima e última situação Vamos pegar essa última situação Não foi Mas ela é a última de hoje O que é essa situação? A gente tem aqui no top A gente tem um mili A gente tem dois milis E a gente tem uma nova Ok? E a gente tem No mapa Duas pessoas defendendo o bot Ah Ricardo Mas duas pessoas Não precisam defender o bot Gente Não adianta reclamar Do que acontece no jogo Você tem que pegar A situação que as pessoas Te dão E jogar na melhor maneira Possível Às vezes Lembrando que as pessoas Não se comunicam bem No jogo Primeiro que elas não se comunicam Isso é um problema também Que você pode conversar Com a pessoa Não tem problema Fala assim Ah quem vai no bot? Ah eu vou Beleza vai lá Mas tudo bem Acontece que dois foram pro bot? Ok acontece a vida E aqui que a gente tem no top A gente tem claramente Um Dois Três Quatro E O quinto Que pode estar aqui no top Ou seja Visivelmente Temos quatro Desses quatro Três são ranged Incluindo o abatur Quatro são ranged Temos dois milis no top O que a gente tem que fazer? Defender a base E somente Defender a base Se não der pra defender a base Você vaza da base Deixa a base morrer Porque não adianta O cara levar a base E mais você Simples Você faz a continha Pá 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 Essa é a melhor situação Ok? Beleza Vamos ver o que vai acontecer O nosso amigo Vai pra frente Porque ele fala Eu sou o Shu Eu x5 Eu ganho Pá E o que acontece Lugar errado Hora errada A partir de agora O Shu Se ele morreu Ou não morrer E provavelmente Ele vai estar morto Veio Tudo bem Acontece Você fala Tio Toma cuidado Na próxima vez Mas é isso Acabou Uma pessoa morre Ela morreu Gente Assim é a vida Ela vai voltar lá Pra base Ela volta depois Depois de um tempo Acabou Mas o que a pessoa faz Ela fala Este é o meu momento Eu Vou ganhar o jogo Sozinho E a partir disso O Butcher corre Pra cima do adversário E ele vai fazer o que? Morrer E lembrando que o Abatur Tem a cópia Por isso que eu não Podia ir E lembrando Eu também cometi o erro De ir Tentar ajudar o Butcher Num posicionamento Que eu me sentia seguro Sorte que ninguém mais veio Tá De novo É uma coisa que Por mais que eu tenha errado Eu falo Tudo bem Eu posso tentar ajudar Daqui Era o máximo Aqui era o máximo Que eu poderia chegar Porque eu sabia que tinha a Lunara A cópia da Lunara Porque ele sempre tava fazendo A cópia da Lunara E o resto do time Deu certo ainda Porque não tinha Creepy E eu vi que Se eu fugisse pra base Ele ia tomar Slow E não ia chegar em mim Tudo bem Acabou Você pode cometer erros Até certo ponto E isso é um erro É uma coisa Por isso que eu falo E cada vez mais eu aprendo Tem horas que não dá pra salvar É meio chato Você deixar o Nego morrendo Mas se você for Você vai morrer também Então O Butcher Ele tá se suicidando Consecutivamente No mesmo erro Ele não tá bem Ele tá vendo que Tem mais pessoas contra ele E ele fala que ele vai E o difícil é que No final do jogo Ele disse que O problema Foi a comp E as pessoas reclamam Da Blizzard Por deixarem essa composição A gente tem duas pessoas invisíveis A gente tem dois milis Um com Na teoria Vejam o Shield Mas ele não pegou Mas tudo bem Mas a gente tem sim Capacidade de matar O time adversário Que é muito frágil Eles tem muito dano Mas é muito frágil Então assim Esse fato De você sempre culpar o outro Sempre culpar a Blizzard Sempre culpar o negócio Você para De aprender Nesse momento Que você tem que olhar Será que esse talento Que eu coloquei É o melhor Será que Esses três talentos Que eu coloquei aqui Vida no coisinho Range E o ataque Será que esses São os melhores Se são ou não são É aí que você vai ver Mas é nesse momento Que você tem que ver Isso é um jogo de estratégia Isso não é necessariamente Um torneio Isso não é uma Hero League Digamos Rank alto Ou que as pessoas Na teoria Sabem o que estão fazendo Então muita pessoa fala Ah mas eu vejo as pessoas Pegarem o mesmo talento Ah eu vejo as pessoas Não é assim Que funciona o jogo As vezes você cai Numa quick match Que você é obrigado A adaptar os seus talentos E é nesse momento Que você consegue aprender É nesse momento Que você consegue evoluir E olhar Porra Existe sim uma situação Que esse talento É melhor que o outro É nessa Numa situação Que eu não consigo chegar Eu não tenho healer E eu preciso me virar sozinho Porque Quanto mais eu aguente Mais o meu time consegue matar Eu vou morrer Mas se eu morrer E segurar dano suficiente Para o meu time matar 3 ou 4 Eu fiz o meu papel Então São nessas É nessas coisas Que você tem que aprender Por isso que eu digo Sempre olhe para você Veja o que você fez No jogo de novo E você fala Porra Eu devia ter ido Por isso que eu digo É legal você ganhar É legal você matar a pessoa Mas você aprende Quando você morre Então toda vez Que você morre Você tem que olhar E falar assim Quando que eu poderia Não ter morrido Quando foi Que eu me matei Foi porque Isso pode ser Até em team fight Pode ser até Em um team fight De 5 pessoas Que você fala assim Eu recebi essa magia Por que? Eu estava perto No range dela Então eu deveria Ficar mais longe Mas não longe O suficiente Para não sair minha magia Então Toda vez que você morre Você tem que pensar Como eu posso Fazer isso De novo Sem morrer Porque essa situação Vai chegar Não importa se daqui É um mês Mas ela vai chegar E nessa hora Você vai falar Ahá Eu sei que eu não posso Ficar aqui Certo? Então por exemplo Por isso que as pessoas Quando você joga muito Com o personagem Não é que você aprende De novo as skills Não é porque você aprende Jogar muito com o personagem Quando você fala assim Nossa eu sou muito bom Com esse personagem Isso significa Que Você já jogou Contra todos os personagens Com ele Ou seja Você pega o range diferente Seja do Gaslow Seja da Nova Seja de Eratul Seja das Modan Você tem o conhecimento Dele contra todos os outros E você sabe o que fazer Em todas essas circunstâncias Porque E em todos os mapas É nessa hora Que o seu conhecimento Do personagem Vai falar mais alto Quando você não faz Tudo que as pessoas fazem Quando você não repete A build que o outro faz E você fala Eu tenho certeza Que nessa situação É isso que eu preciso fazer Então se vocês Querem melhorar Toda vez que você morrer Você tem que olhar E falar assim Quando que foi O momento que eu morri Quando que eu pisei errado E falei Hum Era aqui Então por exemplo A gente volta no butcher Tá Quando foi o momento Que ele errou Quando será que foi Quando que será que foi Que o Shu errou Ó Aqui Ele podia ter feito isso Podia Tranquilo Quando será que foi O momento que ele errou Quando Agora Que ele olhou Ele viu duas pessoas Indo pra baixo E ele falou Ahá A Liming Tá ali Olha lá Quer ver A Liming Tá ali Pronto Esse é o momento Se ele não tivesse Feito isso Ele estaria vivo Ele teria voltado Pra cá Esperado a lane Empurrado como ele é o Shu E todo mundo Ficaria feliz Esse foi o momento Que ele morreu É isso que ele tem que aprender A não passar Deste ponto Nessa hora Olhar pro mapa Ver que tem duas pessoas No bot Tem dois amiguinhos seus Que estão relativamente Gente isso é longe Pro Moba Isso é longe Relativamente Tipo Vai Não tão perto Que não estão perto De você E você tá contra Quatro Rangits Considerando o Gaslon Rangits Por causa da torre Esse é o momento Que ele morreu Pronto Acabou Ele só foi soltar Uma foice E essa foice Que matou ele Porque ele não pensou E se ele acertasse A foice Vamos pegar Essas circunstâncias E se ele acertasse A foice Na Liming O que que ia acontecer Nada Ele ia acertar a foice Ela ia tomar dano Ele ia soltar a parede Ela ia brincar Acabou Ele ia morrer Do mesmo jeito E talvez 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 Ele tivesse matado ela E o que que ia adiantar Ele matar ela E a gente perder ele A gente tá ali Na mesma circunstância Só que a gente Não tem um melee Eles tem ranged Eles tem esse poke Eles tem essa vantagem Ou seja A gente precisa Do nosso time O nosso time É composto Por dois invisíveis E um deles Tem a void prision Então a gente Precisaria matar Uma pessoa Recuperar o HP Voltar E falar assim Tamo com mais É agora que a gente Vai ganhar essa porra Só que a culpa É sempre na Blizzard É sempre nos outros É sempre na comp Então lembrando Se você quer aprender A jogar o jogo Se você quer jogar O videogame Nunca coloque a culpa No outro Nunca Sempre olhe pra você E pense Nessa circunstância O que eu poderia Ter feito diferente Eu morri 10 vezes Como que eu desço Isso pra 0 Talvez você Nunca faça um jogo Que você morra 0 vezes Mas tente Não quer dizer Que você vai ficar Fugindo de todo mundo Mas tente Se posicionar melhor Pra você Deixar de morrer Primeiro você Deixa de morrer Depois você aprende A matar Porque é sempre Você tem que aprender Que as pessoas Que jogam esse jogo São extremamente agressivas Sempre a pessoa Que inicia Que tem mais chance De sair de posicionamento É sempre isso Não é quase sempre É sempre É a pessoa que inicia Ela tem mais chance De acabar morrendo Do que a que Contra a inicia Certo? Então é isso Essa é a lição de hoje Tentem Parar de morrer De novo Toda vez que você morrer Volta E fala Eu morri por quê? Quando que eu morri? E tenta não morrer de novo Aprender com seus próprios erros E olhe sempre pra você Além disso Vai ser ótimo Pra todo mundo Porque quando as pessoas Culpam os outros Ele vai no chat Imagina que quando Alguém morresse O cara fala assim Gente Desculpa Mal minha As pessoas olham Fazendo na Hero League Isso E falam assim Como assim você está fazendo isso? Pode ver No jogo que eu morri de Greyman Eu falei Gente Desculpa Eu tava Eu tentei matar Zagara Porque eu não gostava dela Acabou Gente Qual o problema De você admitir o erro? E você gera isso Um movimento Entre as pessoas Será que eu que errei mesmo? Você vai passando Isso adiante Mas O que acontece hoje é Você morre E o cara fala assim Seu lixo Você morreu Não era pra você estar lá E aí você fala Ah é porque você não me ajudou Ah mas é porque o outro não foi Ah não É porque ele também Não tava ali né Então Olha como você sempre Culpar o outro é pior Certo? Lembrando Isso não é Não estou tirando a culpa dos outros Mas se você quiser aprender Sempre olhe pra você Porque você não pode ensinar o outro Se ele não quiser Certo? É isso Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Não se esqueça Um dia aqui embaixo Se inscrever no canal Dá o seu joinha E lembrando do Patreon Falou E aí galera Gostaram do vídeo? Bem Eu vim aqui avisar Que agora a GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar a gente Diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Como participarem de Gamesplay Ajudando o Rank 1 E também Mais dias na stream Certo? Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão De aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa é muito da hora Você clica Pá Se inscreve É mágico E Lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok? Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E valeu!